Bom dia, a Zemeis TV está em direto da Junta de Freguesia de Loureiro e comigo tenho José Queiroz, o Presidente da Junta de Freguesia. Estamos aqui porque vai acontecer hoje, durante a parte da manhã, uma caminhada solidária no âmbito da luta portuguesa contra o cancro. José, obrigada por esta entrevista à Zemeis TV, começar por lhe perguntar qual é o objetivo desta caminhada. Bom dia então a todos. O objetivo desta caminhada é exatamente aquilo que disse, isto era para contribuir para a luta portuguesa contra o cancro. Naturalmente que o valor que nós pagamos pela camisola não será um grande valor em termos económicos, mas é também uma chamada de atenção para esta doença e para sensibilizar as pessoas e fazem de uma forma saudável, já apelar e a contribuir para que o mais possível e cada vez mais esta doença possa ser combatida, entendendo que também cada vez temos mais pessoas com cancro, infelizmente. De maneira que é uma chamada de atenção e é um contributo, um contributo que nós damos para ajudar e para colaborar no combate a esta doença, que é que é terrível. Qual é que era então o custo da caminhada? São 13 euros o custo da caminhada. E oferecem a camisola, a camisola é a própria liga que oferece, de maneira que deve calcular também não serão assim tantas pessoas. O valor económico não é extraordinário, mas no fundo é a chamar a atenção e a manter esta chamada de atenção e para colaborarmos e para ajudarmos no combate a esta doença. Um valor simbólico no fundo. Qual é que é o objetivo da Junta em aliar-se a este tipo de iniciativas? Naturalmente a Junta tem responsabilidades sociais e tem também a responsabilidade de chamar a atenção para a sua população e para os seus fregueses, para estas situações, tanto para a Liga Portuguesa contra o Cancro como para outras situações que possam vir a acontecer, mas é que é natural e é também um pouco a nossa responsabilidade promovermos estas ações. E a adesão? Tiveram muita adesão, mais ou menos? Como é que foi? Não é tanta como aquela que nós gostaríamos, ainda viram pessoas, mas não é, e não é sobretudo também por causa da hora. Agora, neste momento vai haver missa, há ensaios da banda, os jovens muitas vezes chegam tarde a casa para dizer o quê? Porque há pessoas, por exemplo, que se inscreveram a ganhar uns 3 euros e não vêm caminhar hoje. Entende? Quiseram associar-se à causa, mas por razões pessoais ou porque não podem estar, não vão estar a caminhar. Muito obrigada pelas suas declarações. Nós ficamos então com as declarações do Presidente da Junta de Freguesia de Loureiro, José Queiroz, que marca presença aqui nesta caminhada solidária no âmbito da Liga Portuguesa contra o Cancro. Obrigada. 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 Obrigada.